Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hernani, bem-vindos ao canal OUGAMERS Galera, trazendo uma notícia tientinha aqui pra vocês Seu console Xbox tá desligando, galera, em alguns jogos de esporte Microsoft tá investigando, hein, pessoal Tava vendo agora há pouco aqui no... Vim pelo Twitter, né, a Adrenaline postou essa notícia aqui Que tinha uns Xbox que estão desligando, principalmente no NBA 2K22 Esse jogo eu não tenho Nossa, faz anos que eu não jogo joguinho de basquete, hein, cara Putz, mano, falta de tempo é terrível Só da época do Bulls vs Lakers, do Mega Drive, aquela era época boa Tem uma série 2K, eu ainda peguei no Dreamcast, joguei muito também E, galera, tão falando aqui, tá dando problema até no FIFA, tudo Eu, pra ser sincero, testei o FIFA aqui, tá tranquilo Joguei aqui um tempinho do FIFA 22 no... Você tem direito a jogar 10 horas, né, no EA Access E também falaram que até no Halo também tá dando alguns probleminhas, né Aliás, falando em Halo, galera, o pessoal tá elogiando muito, hein Que belo downgrade que teve, né, segundo alguns haters aí Teve um downgrade, então, no Halo Infinite Ah, cara, nada com um dia após o outro na internet, né Os caras ficam sem assunto, vem hatear Cara, tá todo mundo elogiando muito o Halo Infinite nessa nova beta E, cara, eu tô achando o máximo É uma pena que eu acabei não me inscrevendo pra participar da beta, galera Até por falta de tempo eu não ia conseguir colaborar muito Mas eu vou ver se eu entro lá pra ver como que ele tá rodando no One, né Porque eu vi os vídeos hoje, eu vou até trazer pra vocês no canal um pouco do gameplay Cara, tá sensacional Então, galera, quem tiver com problema no Xbox que ele estiver desligando Só pra mim não sair muito do assunto da News Tenta forçar uma atualização do seu console, galera Vai nas configurações dele Vai em Sistema, procura a aba de atualizações lá Porque saiu uma atualização nova, inclusive o Edge tá sensacional Nessa nova versão da Dash que a gente tem agora O Edge tá com um Edge novo que é baseado no Chrome, no Google Chrome Cara, tá muito bom E provavelmente vai preparando terreno Porque eu acho que semana que vem, no mais tardar daqui duas semanas A gente já vai começar a ter acesso ao beta do xCloud no Brasil pelo navegador Então já vai dar pra jogar direto do Xbox One Tô ansioso pra poder jogar e trazer vídeo aqui pra vocês, galera Então é isso aí, pessoal Quem tiver tendo problema aí com o Xbox desligando Tenta fazer a atualização do console e vê se resolve Se não, é só ficar de olho aí no canal Ou se não seguir o Xbox Support no Twitter lá Qualquer novidade eu tô trazendo pra vocês, beleza? Só lembrando, galera Se não for inscrito no canal ainda Se inscreve aí Dá uma porrada no sininho Deixa o like pra valorizar o vídeo e o canal, beleza? Grande abraço a todos Bom, gamers! Tchau, tchau! Tchau, tchau!